Abre bem a curva aqui, pois senão não vira né Caramba cara, não vai virar não Olha só Olha só que loucura hein Quase que deu errado aqui ainda É cara, como vira aqui agora E aí galera, beleza? Bem-vindo ao canal Hoje que galera, hoje dia é 7.200 face lift Muito show de bola Aqui da empresa Andorinha Pra isso é só no busão louco hein Muito mais, muito top Só nas alcô Interior aqui bem detalhado também Tengo só nos passageiros aqui atrás Mal eles sabem o que esperam pra eles aí nessa viagem hein Um trecho aí muito louco, muito sinestro Com certeza vai dar medo aí pra eles E pra mim também né Pois não tô acostumado aqui com esse mapa Esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo nele O mapa do Peru Então bora rodar aqui no Mercosul Então bora rodar aqui no Mercosul agora com o busão hein Vou tá saindo aqui nessa primeira viagem que eu estou fazendo nele de perla Tá rodando aqui por essas estradas muito loucas E tá deixando o busão aqui nessa outra garagem que fica em Curva Alegre, beleza? Quando não teve como aí colocar o mod de passageiros né Então só pra marcar mesmo aqui no mapa pra gente ter algum objetivo E lembrando que esse é o primeiro vídeo que eu estou fazendo aqui nele Se vocês aprovarem uma série eu continuo, beleza? Eu traguei mais vídeos com esse mesmo mapa, beleza? Só com mods aí diferentes de caminhões e carretas Eu tive que cortar aqui um pouquinho Só que eu não tava gravando só pra arrecadar aí uma grana né Pra gente tá comprando aqui o busão Mas agora tá tudo certo e vamo que vamo hein Bora seguir viagem Tem essa câmera aqui também cara, que é bem bacana É como se fosse um passageiro né Olha só que louco Mas é isso aí, vamo que vamo Tá dando um pequeno bugzinho aqui nesse mapa Depois dos contos de ele aqui não tá funcionando, olha só Achei que fosse o problema no busão, mas não é cara O problema é no mapa mesmo, se eu não me engano Depois em outros caminhões aí também deu esse bug Mas dá nada, vamo que vamo Só no barulho do motor mesmo Lembrando aí que esse mod aqui é o mod pago, beleza? Desse busão, vou tá deixando aí o link da compra na descrição do vídeo Super recomendo aqui esse mod Modzinho muito bom E não vai virar aqui hein Bora já virar aqui parado, é bem melhor Será que agora vai? Vai dar uma pequena abacada aqui hein Tudo certo, vamo que vamo E o mais legal que o destino aqui tá São Paulo né Será que tá longe daqui? E simbora na pressão Amanhecendo aqui o dia Pegando esse trecho aqui muito louco Espero que vocês gostem aí do vídeo Se vocês gostarem deixa aquele joinha Pois é muito importante ir pro canal Não esqueça de se inscrever, de fazer parte da família Tá ativando aí o sininho de notificação se você é novo aqui E tamo junto hein E simbora aqui acelerando Lembrando aí que eu não conheço aqui esse trecho ainda Pra mim ele é novo Espero que seja louco igual os outros hein Que eu já rodei aqui Vou tá alternando aqui as câmeras beleza Mas se vocês quiserem uma câmera específica Deixa aí nos comentários Pois os comentários é mais repetido né Pedindo a mesma coisa eu faço aí nos próximos vídeos Mas bora ir tentando aqui todas as visões do busão Começando aqui as curvinhas Com essa câmera aqui o que fica louco é o ronco do motor né cara Olha só a garagem de onde eu saí Já tá um pouquinho longe hein E dá ali curva E dá ali curva Aqui é a pressão hein Vai brincando com o G7 Corvinha um pouco fechada Corvinha um pouco fechada Agora a brincadeira começa a ficar séria hein Começando aqui a estrada de terra As cidades aí que eu saí ficando cada vez mais longe E olha só que loucura aquela ponte de madeira ali hein Será que eu vou ter que passar nela velho? Mas provável que sim né Olha só que sacanagem Aqui não tem saída Então vou ter que entrar aqui nela mesmo Agora os passageiros começam a chorar de medo hein Olha só a visão deles Então simbora Vamos que vamos hein Como ele tá aqui com a física real cara Ele vai avançar muito Mas é normal beleza Olha só como balança Cara Pensa que loucura desse lugar Olha só velho Caramba maluco Tá igual o Lone Rider mano Tá pulando igual o Cabrito aqui Olha só a visão de dentro aqui do motoresta Bora na visão do passageiro agora Será que dá medo Tem que raspar aqui no retrovisor dele Ele tá quase caindo Olha só a roda dele Caramba cara Que loucura Mas dá nada Vamos que vamos Quase passando aqui já A parte mais ruim já foi né Agora sim Então simbora botar pra pressão 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 nada Se ele soca na frente É inevitável cara Pra não pegar Pois o ônibus é muito comprido Olha só que loucura Chega a bugar Também né O espaço que os caras colocam É muito difícil Eita loucura Olha só um acidente aqui na frente O Iveco já era Olha só Amassou todo Coisa aqui não teve boa não Altos desafios aqui Por enquanto aqui tá indo tranquilo ainda Bora ver mais pra frente O que nos espera Olha só O que nos espera O que nos espera Arranhando o caixa aqui no G7 É pra acabar né Chegando aqui no G7 Chegando aqui no G7 O caminhão aqui com combustível Caso estiver precisando abastecer Posto que é bom não tem não Mas caminhão pra abastecer tem Eita lasqueira Olha só Maluco do céu Olha só Olha só Quase não faz Olha só a serrinha Altas curvinha Altas curvinha aqui fechada pra caramba Mas dá nada Vamos que vamos Vai ser bem na moralzita Abrir a curva Senão não faz Se não faz né Chega até neblina De tão alto Serrinha mais tensa que eu tô passando até hoje Essa daqui sim é complicada Tem igual a serra do rio do rastro de verdade Olha só Quase chega a pegar aqui atrás no chão Será que dá pra passar assim? Ainda deu Ainda deu A visão dos passageiros Será que é louco? Agora sim dificultou aqui pra gente hein Olha só como é fechada Abre bem a curva aqui Porque senão não vira né Caramba cara Não vai virar não Olha só Curva aqui muito perigosa Então bora dar um rézinho aqui né Olha só Chegou a agarrar aqui o meio do ônibus Escorrega não A frentezinha aqui quase pegando no chão A traseira também Agora pega no chão Olha só Afundou todo no asfalto Mas até que enfim passamos aqui O lugar mais difícil até agora né Cara Pensa num mapa louco isso daqui Tô curtindo demais Espero que vocês estejam gostando aí também Mais uma curvinha bem fechada Essa daqui foi até mais tranquila né Abri bem a curva Deu certinho Então vamos que vamos Pensa na serrinha louca Ainda bem que não passa veículos aqui né Só eu mesmo Pois senão seria mais tenso ainda Mais serrinhas Olha só Outra curvinha aqui muito fechada Ah cara Essa daqui não vira não hein Impossível Olha só Eu abri aqui bem a curva Mas não adiantou muito né Então bora tentar dar um rézinho aqui Tá patinando e não vai pra trás cara Agora foi Depois que entrou com o para-choque aqui dentro né Olha só Não freia Tá complicado Agora sim Tudo certo Se fosse de verdade Tinha quebrado o gusão Todo já Eita louco E dá-lhe mais curvinha Atalhei aqui um pouco né Mas tá dando certo ao menos Tinha quebrado o gusão E aí Se fosse de verdade Mas tá dando certo A CIDADE NO BRASIL Altas covinhas muito loucas Eita loucura, o que é isso daqui, hein? Olha só, cara, outra pontezinha aqui Ah, essa daqui já era Como que passa que combustão, cara? Não tem jeito Tem alguns buracos ali no meio dela, né? Caramba, ia pra acabar, hein? Mas simbora tentar, né? É o único jeito Será que vai dar certo isso daqui? Eu acho que não Cara, esse com ônibus tá difícil Imagina com uma carreira bem comprida, hein? Essa curvinha aqui que vai ser tenso Não cai não, moleque doido Olha só que loucura, hein? Quase que deu errado aqui ainda É, cara Como vir aqui agora? Ou pega no cone ou no carro, né? Um dos dois Prefiro pegar aqui no cone Arruma aqui todo jeito possível, né, cara? Pra dificultar aqui nosso caminho E já pegamos aqui na máquina Olha só, tem que tirar a pina dos dois lados Será que agora passou aí a parte mais difícil? Olha só Eu já achei aqui que o mapa fosse mais fácil, hein? Não pensei que fosse tão difícil assim, não E agora, hein? Entra aqui pra onde é Entra aqui à esquerda Entra aqui à esquerda Já chegamos, hein, galerinha Você liga só Já estamos aqui em Curva Alegre Bora deixar o busão aqui nessa garagem Estacionar aqui bonitinho Mas deixa aqui na rampa mesmo, hein? É, loucura Pra tirar a pina, né? Não bater Prontinho Manete puxado O busão desligado E cumprimos aí nossa missão, hein? Deixa eu passar por esse trecho aqui Muito louco Que eu achei que fosse bem mais fácil do que foi, né? Cara, sofremos aqui bastante nessas curvas Mas eu espero que vocês tenham gostado dessa viaginha, galera Se vocês aprovarem, beleza? Os próximos vídeos aqui nesse mesmo mapa Deixem aí nos comentários Não se esqueçam de deixar aquele joinha também Pois assim, eu vou saber que vocês gostaram E trazer mais vídeos como esse daqui E se você é novo aqui Não se esqueça de se inscrever também no canal De fazer parte da família Tá ativando aí o sininho da notificação E tamo junto, hein? Até o próximo vídeo Falou, abraço Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON